Nesse momento, depois da decisão do TSE, quero falar com você, Tocantinense, que me elegeu três vezes para governar o Estado. Quero agradecer o apoio e dizer que a nossa luta não termina com essa sentença. Nesses três anos, trabalhamos para todo o povo tocantinense, principalmente para quem merecia mais atenção. E não foi fácil, enfrentamos uma das maiores crises do país. Deixamos ao Estado obras e grandes investimentos na saúde, como no HGP, que acabamos com as temerárias tendas e dobramos a quantidade de leitos. Foram recuperados mais de 3 mil quilômetros de rodovias em todas as regiões do Estado. Inauguramos e reformamos escolas e pagamos um dos maiores pisos salariais aos professores. Aos servidores públicos, a gente manteve o salário em dia. Deixamos a agricultura familiar mais forte. Aumentamos mais de 300% a entrega de títulos de regulação fundiária. Na região sudeste, colocamos fim ao sofrimento com a seca que assola os municípios. Entregamos mais de 11 mil cisternas, além das barraginhas, que ajudam o produtor rural a manter plantações e animais. Milhares de tocantinenses foram beneficiados também com a entrega de casas. Para os servidores públicos, investimos num programa pioneiro no país. E ainda temos mais de 2.800 unidades habitacionais para serem entregues. Foram vários investimentos nas polícias civil e militar, corpo de bombeiros e no sistema penitenciário. Construímos, reformamos delegacias, entregamos veículos e equipamentos e nomeamos candidatos aprovados. Conseguimos aprovar o empréstimo para construir a nova ponte de Porto Nacional. Tem também outros financiamentos que vão ser investidos em obras importantes de norte a sul do Estado, para trazer mais qualidade de vida para a população. É com esse compromisso que governei o Tocantins durante os últimos três anos. Como disse, a luta continua. Permaneço com a cabeça erguida e com a certeza que vamos continuar a luta por um Tocantins mais democrático, moderno e humano. Tenho fé em Deus que todo o trabalho que fizemos não foi em vão. Toda a minha gratidão pela solidariedade e carinho nesse momento em que a vida nos coloca mais um desafio. Já somos vitoriosos só por esse apoio. Um forte abraço.